Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação nesse conforto Ei, você não sai desse MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cada um em dois pra minha vez Ei, você não tá nessa parada, sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Eu tô matando rápido, eu tô a rainha Ei, eu tô nessa jamacom, com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Ei, 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 ei E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Hey, hey, hey Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa melhor a sua mente é Subo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família, que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pro C E agora me acompanhe, não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD, mudou de rota Os caminhões sérios, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Me pare, se me faltam, LSD Eu sou Michael Thomas, o K-Fox, mais rápido que você É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheirar no banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É mais do que depressão, tipo depressão Acaba de falar que ia vencer, tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui visto E é por isso que agora a louro não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance Chora no sua derrota lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera Volta para o voto que o voto não sobeu Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você voltar MC que não marca mais, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro Vira o que o meu time é outro E sabe quem é? Vão derrubar seu corpo E o que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E se pacto de gangue Chira o pato do lado igual Mães e gripes O mundo todo dominando, mano Vox dos beats Acaba de ser valente, seus kits Mas você não é um crédito Te bota no crédito com o beat Então, se eu volta pra esse beat É um beat Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é projeira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na cama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão, me banca e anda Guru, mas não com amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas cê ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é só caminho Tô não é maluco no pedaço, mas mas menino, maluquinho Aê, a gente vai pedir pra mim, cê é só um sequela Mas cê vê no CDB, com a cabeça na panela Aê, cê vê no CDB, com a cabeça na panela Aê, cê vê no CDB, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você, cê pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco Aê, a panela na cabeça, tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, cê sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais um de zero Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então, cê tem que aprender, eu não espero Tudo, tudo for negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva Aê, cê tá louco, tá só de fato Porque espera de mim, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Você e a mídia, toma no chute, tá tudo certo Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem Você quer, faça a visão com a lupa do Kant, tô bem? Aê, cê tá louco, tá louco, tá louco, tá louco Com a lupa mais escura e eu tô em mar, irmão Calma, 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 calma Falando de Gaia é herança, mano, cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima Daia é César, o que é de César, o estilo, a cara, o bolenhas, rimas Acavando, trucidando, capitando Pura que o desanjo está trabalhando Cê não tá pensando, vê o que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o seno a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre vou tô voltando pra ser me te arrombando Cê tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu senti você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra isso de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra Se a Gabriel esquecer do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional de todo próximo ano A gente vai me superar Diz, dos outros para o pau As derrotas se acanjenta a sua mano Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganho O que eu vou fazer o palco e não tá acontecendo Como que eu vou fazer o conto? O que eu vou fazer o palco e não tá acontecendo? O que eu vou fazer o palco e não tá acontecendo? O que eu vou fazer o palco e não tá acontecendo? O que eu vou fazer o palco e não tá acontecendo? Não é questão de exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tric Vigando com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa equiprada Nós é mais pra cima, tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem boss nessa casa Não tem mares, sem prédio É um tédio Porque eu tudo tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e compro o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende? É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusam O sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Azul Eu sou o Trapzá Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De todo o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha vans no kit Eu uso raios de binge Eu bebo os calpites Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho Eu virei o que eu tô malalão Eu acho isso aqui Quem tem nem kit Você só bebe escola Eu não vou preocupar com o beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou